Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a volta do Neon. É, foi rapidinho, né? Eu falei pra vocês que ele não tinha falido, que o Neon não ia acabar, né? Apesar da Bid ter falado que o Neon fechou, que o Neon faliu e tal, eu disse pra vocês que não, que eles estavam buscando novas parcerias. Já buscaram a nova parceria, não é verdade? E é sobre esse assunto que eu quero esclarecer com vocês aqui agora, neste vídeo. Gente, vocês viram a nota que o dono do Neon deu na tarde de hoje, né? E eu quero trazer pra vocês aqui essa informação também, para os inscritos do canal, para que vocês fiquem tranquilos, referente àquilo que eu já falei, que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, vai garantir quem colocou o dinheiro no investimento do CDB do Banco Neon, né? E agora o Neon conseguiu uma parceria com o Banco Votorantim em pagamentos, né? Então, tudo que estava bloqueado, que eu falei pra vocês aqui, que foi pagamentos, transferências, recarga de celular e por aí vai, o Banco Votorantim, ele vem com este serviço junto ao Neon, tá? E aí ele volta a operar normalmente como estava sendo operado pelo Neon e pelo Banco Neon, tá? E agora volta então as operações que eram normal, assim que o Banco Central regularizar a situação, tudo volta ao normal pelo aplicativo, inclusive os investimentos que devem vir mudanças também no Banco Neon, pra mudar um pouco o que o Neon estava fazendo, e agora com o Banco Votorantim, deve ter uma cara nova aí no aplicativo, nos serviços que o Neon está trabalhando e que vai começar a trabalhar, tá? E também, como o Banco Votorantim já tem uma quantidade boa de cartões aí, na categoria Gold, Platinum, né? Internacional também, o Banco Votorantim deve trazer os cartões Votorantim, que é ligado ao Banco Neon, e aí o Neon tem uma quantidade de cartões com mais flexibilidade também em aprovação, porque hoje vocês viram que o Neon vinha aprovando cartões, é muito pouco, né? Com 100 mil na carteira aí, 1.700 cartões aprovados. Com o Votorantim deve mudar a situação do Neon agora, um belo de um banco, um banco forte por trás, que vai controlar e ajudar o Neon aí a crescer, acredito eu, muito rápido. Então, essa notícia eu quis trazer pra vocês, pra que vocês que tenham investimento com o Banco Neon, e que vai continuar acreditando no Banco Neon, fiquem tranquilos, que na sua qualidade, que é o Banco Votorantim, que vai ajudar o Banco Neon, então vai trazer mais força pra que o Neon cresça ainda mais aqui no Brasil, e que essas contas digitais do Banco Neon também deve dar uma alavancada aí, mesmo com a notícia que nós demos, e que a mídia deu, referente ao Neon que faliu, né? que as portas quebraram. Não é nada disso, foi uma notícia aí mais pra ganhar Ibope, ganhar inscritos pra alguns youtubers, e na verdade o Neon não faliu, o que aconteceu foi a intervenção do Banco Central, como eu já falei, no Neon Pagamentos, né? Que controlava aí o Neon, que é o mesmo nome que eles usavam, mas agora com o Votorantim, o Neon vem com força total, e com credibilidade, logicamente, do Votorantim. Eu, se eu fosse o dono do Neon, eu mudaria o nome do Neon também, pra que o pessoal não atrelasse ao Neon, ao Neon que teve o bloqueio extrajudicial, né? Já que o Neon vem com o grupo Votorantim, eu sugiro também ao Neon, pra que dê mais segurança, e credibilidade à sua marca, coloque um token digital no aplicativo pra ter mais credibilidade ainda no seu aplicativo da conta digital do Neon, tá? Então eu sugiro pra vocês que coloquem aí uma segurança a mais no aplicativo, que seria o token digital. Eu quis trazer essa notícia que o Neon trouxe aí pra gente, que o dono do Neon fez um vídeo falando, também as mídias soltando essa matéria que eu estou colocando um link embaixo do vídeo, tá? Falando, vocês estão vendo também no vídeo essa matéria falando que o Neon voltou agora com parceria do Grupo Votorantim, e esta foi a notícia que eu quis trazer pra vocês, então, para o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, tá certo? Pessoal, lembrando que tem novidade aí também para os clientes do Credicard Zero, tá? Nós teremos uma matéria muito forte do Credicard Zero, lançamento aqui no nosso canal também, novidades do Credicard Zero, tá? Quarta-feira, temos um vídeo agora sobre o Nubank, o Neon, o Nubank, sobre os convites que foi enviado aí, e aprovando em massa, vou esclarecer pra vocês, já com notícia do Nubank, que eles me passaram pra mim, e eu vou atribuir pra vocês a mensagem, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente à volta do Neon com o Banco Votorantim. Vamos para os abraços, então! Hoje eu quero mandar um abraço para os meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, ao pessoal do Banco Neon, que deve ter sentido um choque, um baque muito grande com a notícia aí da intervenção do Banco Central. Quero mandar um abraço para todos vocês, funcionários do Banco Neon, para o pessoal do Banco Inter, que se viu aquela notícia que foi hackeado, então dá um choque nos colaboradores, nos colegas de trabalho desses dois bancos aí que sofreu nesses últimos dias, esses ataques aí na mídia, nos canais digitais. Então, eu quero mandar um abraço para todos vocês, confortar vocês aí que estão trabalhando, dando uma energia muito boa para os colegas que estão aí também. Bom, esse foi o vídeo de hoje referente à volta do Neon. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!